Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, venho aqui com a minha mascotinha, a Superclaw, dar uma dica para você que vai enfrentar o concurso para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Exatamente isso. Olha só, presta atenção, lá na lei orgânica e no regimento interno, artigo 21 e 32, respectivamente, nós temos ali os auditores, auditores do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Muito cuidado que esses auditores, em número de 7, que são nomeados pelo governador, após um concurso público de provas e títulos, não se confundem com os auditores de controle externo, que são servidores efetivos previstos no plano de carreira de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Cuidado, muito cuidado. Aqui nós temos esses auditores, na realidade, eles têm o papel principal de substituir os conselheiros. E assim como os conselheiros, os auditores ocupam cargos vitalícios. Muito interessante é que o auditor, ele é o único cargo vitalício, onde, após concurso público, se conquista a vitaliciedade na posse. Olha só, o auditor, depois de empossado, só perderá o cargo por sentença judicial, transitado de julgado, ou se ele pedir exoneração, ou nas hipóteses de incompatibilidade ou impedimento. Ok? Então, isso é muito interessante. Certo? Então, nós temos aqui um cargo vitalício, onde a vitaliciedade é conquistada na posse, e isso após concurso público de provas e títulos. Os conselheiros também observam, também conquistam a vitaliciedade na posse, só que o processo seletivo deles não é o concurso público. Importante você entender que o auditor aqui, ele tem esse papel de substituir o conselheiro, não só isso, tem suas atividades próprias também, mas a sua missão principal, você olha lá no artigo 35, lá do regimento interno, essa principal atribuição é substituir os conselheiros. Perceba, o auditor do Tribunal de Contas, ele não é membro efetivo do Tribunal de Contas, quem é membro efetivo do Tribunal de Contas é o conselheiro, mas ele se qualifica em vários momentos como membro substituto do Tribunal de Contas, porque ele substitui um conselheiro. Certo? Ok? Então, fica atento a essa dica, essa e muito mais outras orientações, você encontra no meu módulo completo, módulo teórico, de legislação específica, no site Superprofessores. Olha lá, superprofessores.com.br, você encontra ali os módulos, com toda a legislação específica, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, olha lá, tanto o regimento interno, quanto a lei orgânica, também a lei de carreira do servidor do Tribunal de Contas do Pará, e o regime jurídico único. Aproveite, imperdível, ali eu explico toda a legislação específica. Além disso, está disponível gratuitamente a legislação devidamente atualizada, só você aqui, ó, nesta aba, legislações, você encontra legislação para o seu concurso de legislação específica, de acordo com o seu edital. Combinado assim? Olha só, fique à vontade, adquira o módulo completo, e até a próxima superdica. Tchau, tchau!